Música Fala galera, beleza? O que tá falando aqui é o Drigoi Gamer, galera Estamos aqui com mais um vídeo, galera E hoje estamos aqui no Ark Survival Envolva-te Só que não no PC, né? No PS4 Mas galera, estamos jogando o Ark Uma das séries que vocês provavelmente estavam querendo muito que eu trazesse E agora vocês estão muito felizes neste momento Então galera, bora então jogar aqui Ark Vamos aqui em Rocha e Solo Ah galera, eu quero te fazer uma seguinte, galera Se você joga o jogo aí Dá umas dicas aí nos comentários Pra eu saber Porque eu quero saber o que é isso aqui, galera Tipo assim, esse nível de dificuldade Eu já vi, inclusive uma youtuber que eu conheço A Poli Matos Gamer Ela falou em um vídeo que 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 isso aqui Se você aumentar a dificuldade Aparece dinos mais fortes Mas eu não sei se deixa mais difícil ou não Porque tá escrito dificuldade, né? Aí galera, eu recomendo também vocês aumentarem a velocidade de domesticação Porque tem alguns dinos que demoram muito pra domesticar Então aumenta esse aqui que aí fica melhor Você pode domesticar os dinos mais rápidos Então vamos então apagar esse save aqui, ó Porque Eu já tenho esse save, mas vamos apagar e vamos criar um novo, galera Então vamos aqui no The Island Eu não tenho como jogar no Genesis e nem no Scorcher Earth E nem no Aberration Porque eu não tenho PSN, infelizmente Talvez futuramente eu vou ter Eu vou poder jogar online com alguém aí Então vamos então jogar aqui em Host Galera, quem joga o jogo aí me explica o que acontece quando você aumenta a dificuldade, tá? Se desse fica difícil ou não Mas tanto faz Vamos então aqui em partida solo E eu vou dar um corte, galera Porque o load no jogo é meio demorado Então vamos lá Pronto, galera Estamos aqui no menu de A cor da pele Eu vou deixar meu personagem moreno Cor... Não, eu vou deixar ele assim, bem normalzinho Eu não vou mexer em nada aqui Porque senão, ó Tem umas pessoas... Pode deixar o peitoral maior Você pode modificar seu personagem aqui Ombros, não Deixar ele bem normal Nossa, o que que é isso? Não Vou deixar tudo normal Não vou mudar nada aqui Porque senão o personagem ficaria esquisito E eu posso escolher aqui as zonas que eu posso Por exemplo, ter a zona fácil Ó Eu recomendo, galera Se vocês estiverem começando no jogo Eu recomendo Se um dia vocês jogarem esse jogo, galera Eu recomendo vocês irem nas zonas fáceis Por quê? Porque aí fica melhor pra vocês começarem Eu posso ir aqui na oeste Na zona... No médio Ou nesse aqui Eu tô pensando em ir aqui Mas só que O problema é que eu posso ser morto por... Bom, vamos aqui no médio Que é bem pertinho ali da onde eu gosto de ir Não, pra onde eu vou, né Então vamos... Vamos lá Vamos dar um nome aqui pro nosso sobrevivente Vou pensar no nome aqui Ah, vou dar o nome dele de... E... Ah, vou dar o nome dele de Jake, né Vamos dar Jake Jake, né Vamos lá, Jake Jake, pronto O nome aleatório que eu pensei Pronto Criar novo sobrevivente E vamos nascer aqui Eu prefiro nascer na zona fácil, né Mas também a gente tá... Também nesse aqui a gente tá perto da zona fácil Então vamos aqui na... Criar novo sobrevivente Ah, peraí Deixa eu vir aqui na... Não Esse aqui tá muito longe, cara Eu prefiro na... Nascer aqui, ó Eu acho melhor Porque pelo menos é o que eu tô mais acostumado Então vamos logo criar A novo sobrevivente Ou aqui Ah, quer saber? Dane-se Eu vou criar logo o novo sobrevivente Bora logo Sem enrolação O que que é isso que eu tô ouvindo? Pronto, galera Estamos aqui, galera E se o áudio tiver... Eu vou abaixar um pouco o som do Julio, galera Que pode tá muito alto aí pra vocês Vamos então abaixar um pouco aqui Aí Pronto Porque pode tá um pouco alto aí pra vocês Se tiver muito mais alto que minha voz Galera, eu vou deixar um pouco mais perto aqui Meu microfone Caso vocês não tiverem me ouvindo direito Se vocês não tiverem me ouvindo direto Galera, por favor Aumente seu volume, beleza? Então bora logo Tem já ali um Triceratops, né? Um Trike Bora logo pegar madeira Que é a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Porque, né? É que nem Minecraft Eu espero que eu não tenha algum Dilo por aqui Bom, vamos olhar em volta Bom, vamos lá Toma, toma Ah, tem um Dilo Fossauro ali Mas ele não me viu Então Só a gente não ir pra cima dele, né? Vamos lá Quebra 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 Eu tô pegando uma palha Então vamos apertar aqui o bolinha E vamos ver o que a gente pode fazer A gente pode fazer uma picareta A gente precisa de que pra fazer a picareta? Ah, eu não consigo ver Eu tenho que vir aqui A gente vem aqui Ahn Uma madeira Da espalha E uma pedra Ah, é só uma pedra É a primeira coisa que você tem que fazer, galera É uma picareta Vamos pegar aqui uma pedrinha Pronto Agora eu já posso fazer a picaretinha Vou pegar aqui Fazer aqui a picareta Como você pode ver A gente tá pelado, né? Porque a gente tá começando Então vamos lá É, vamos pegar aqui É, e colocar aqui Pronto Agora vamos pegar aqui Vamos quebrar isso aqui Porque a gente já pega metal Bom, já tá bom Vamos então quebrar também aqui Pegar um pouco mais de recurso Silics Tá bom Mas a gente não vai ficar pegando só mineral não Vamos pegar também Palha É, já subi de nível Já vou logo aumentar a minha A minha saúde E vamos desbloquear aqui a fogueira E a lança Que vai ser importante pra gente se defender Então vamos então aqui Galera, lembrando que eu sou meio novo no jogo Galera, então não esquece de deixar suas dicas aí nos comentários Galera Pra quem joga o jogo aí Me dá dicas aí nos comentários Pra me ajudar aqui, galera Porque tem umas coisas aqui que eu não sei lidar Por exemplo Aqui nessa região Eu já fui perto daquelas torres que tem ali E naquelas torres, galera Tem tipo um dinossauro pra você lotar Aí você tem que acabar com ele pra Meio que Me sabe É fazer um É um Pra matar ele, né Não sei porque eu fiquei tanto tempo enrolando pra falar Mas é então Eu falei Então Eu falei que Tipo assim, eu fui lá Aí tinha tipo um teresinossauro Aí você tem que matar esse teresinossauro Pra pegar Um baúzinho que tem lá E você pega vários recursos Bom, eu nunca fui lá Eu nem tenho coragem de ir pra lá agora Não vou nem tentar ir pra lá agora Porque, né Eu sou nível 1, cara Bom, eu não vou matar aquele dilo O dilo é um dos primeiros predadores Que o jogador tem que lidar no começo Mas eu não vou atacar aquele dilo, né Porque eu não tô com fome Deixa eu ver se eu tô com fome É, minha fome tá na metade Mas o que eu tô com mais é sede Vamos pegar aqui palha Pronto E depois a gente vai Depois quando a gente fazer roupa Fazer tudo Vamos ter que decidir E onde vai ser minha casa, galera Porque tem que ser um lugar, galera Que não spawna muito dino E tem que ser um lugar aberto, né Pra eu conseguir fazer minha casa direitinho Por exemplo Eu não recomendo vocês fazerem a casa Em lugares onde te spawna Brontossauros Por quê? Porque senão você pode Bom, eu vou fazer aqui o machado Porque senão os Brontossauros Podem spawnar lá E pode te Pode te Te matar Matar não Não pode te matar Mas eles podem O bom deles é que eles não destroem as casas, né Mas só que eles podem Te atrapalhar demais Então eu não recomendo Pera aí Rodrigo, olha Quebra-quebra com uma picareta O que eu preciso Pra fazer a lança? Porque agora eu vou caçar, galera Eu preciso de comida Ó, já posso fazer a fogueira A fogueira é Dois Duas madeiras Doze palhas Ah, eu já tenho silics, né Então vamos pegar aqui umas As Opa, caramba Vamos pegar aqui umas pedrinhas Pra gente fazer É As nossas picaretas Não A nossa fogueira Quer dizer Eu tô com muito calor, né Deve ser, ó Só ozão de rachar Eu não vou atacar esses strikes, né Deixa eles em paz Aí, vamos lá Pronto Agora eu já posso fazer a A fogueira Ah, não posso fazer a fogueira ainda não Preciso de mais pedra Pelo amor de Deus Ah, galera Se eu tiver ouvindo barulho de gato Aqui é a minha gata Que tá me atrapalhando aqui Ignora ela, galera Não liga pra minha gatinha, não Tá Eu vou entrar aqui no oceano Porque eu tô com muita sede Ah, beber água do oceano Que doido Ih, tem umas águas vivas ali Pronto Sai, 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 sai Sai daí, sai daí Nossa, eu só tô andando aqui Pra lá e pra cá Pegando palha Aí eu já posso fazer a nossa Fogueira? Posso? Vamos fazer a nossa fogueirinha E vamos deixar ela bem aqui Ah, já subi de nível Vou aumentar a minha Estamina Machado E agora vamos desbloquear aqui a nossa roupinha Agora vamos economizar, galera Tem que economizar É... Engrama Porque ela é pra você desbloquear outras coisas Futuramente Então Recomendo aí Porque eu já Eu já Eu fiquei toda hora Gastando todos os meus engramas Pra desbloquear O máximo que eu podia E acabei me dando mal É, deixa eu colocar a minha fogueira Aqui que eu esqueci de colocar Ahn Vou colocar aqui Uhum Aqui Eu espero que algum desses strike Não pisa aqui E estraga tudo Ah, só tem... Ah, não tem nada Nossa, eu tô vendo uns barulhos lá fora De cachorro brigando Eu não sei se é cachorro ou é gato Mas eu tô ouvindo barulho de cachorro Estou ficando com medo aqui Mas tudo bem Vamos então aqui É fazer nossas coisinhas A nossa lança O que a gente precisa Nossa, eu não tô Às vezes Eu não sei porque o jogo não tá mostrando ali O que que tem que fazer Doze fibras Oito madeiras E duas sílex É, eu vou pegar aqui mais sílex Só um pouquinho Só dar uma batidinha aqui Já pego Aí, eu já peguei três sílex Agora eu vou pegar aqui fibra E pra não ficar morrendo de fome Eu vou Aí, já tô com muita fibra Agora eu vou fazer aqui a nossa A lança Nossa, não tem... Eu não peguei fibra o suficiente Ah, não É porque eu preciso demais Mas é... O que eu preciso pra fazer A lança A madeira Ah... Entendi Eu não recomendo vocês pegarem muita madeira Galera, porque O seu personagem Ele não... Porque senão você vai ficar muito pesado Aí você não vai conseguir É, andar Então vamos então Eu vou ficar aqui com a Steam Com algumas frutas aqui no meu Inventário Aqui, ó Esse inventário aqui embaixo Pra eu ficar comendo elas Enquanto eu fico Pra eu não ficar com muita fome Então vamos então É... Pegar aqui A gente ainda não pode fazer A gente tem que pegar mais madeira ainda Quantas madeiras eu tenho? Deixa eu ver Cinco madeiras Falta... Acho que umas três madeiras Aí já dá pra fazer a lança Mas depois a gente faz o machado Eu preciso da lança pra quê, galera? Pra se defender Porque tem... E também pra caçar Mas a lança ela não é muito forte, né? Esse é o problema Ela quebra muito facilmente Eita, o Dilo tá bem ali O que eu acho engraçado É que o Dilo ele fica andando No meio de vários herbívoros Ele só ataca os humanos, tá ligado? Ele só ataca nós, o jogador Mas tudo bem, né? Não tenho o que dizer Tá, vamos então Fazer aqui a nossa Lança E a nossa... E o nosso machado também O bom da gente fazer essas coisas, galera Que a gente acaba ganhando É... Experimento Experimento não É XP Vamos deixar aqui a nossa... A nossa lança aqui Eu não vou usar a tocha agora Eita, 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 eita Meu Deus do céu Ah, vem cá, vem cá, vem cá Eita, prela Vamos lá, vamos lá Nossa senhora, mano Que Dilo maldito Meu Deus do céu Eu já tô quase morrendo Come, 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 come Nossa, mas que maldito Por que ele foi em direção a mim? Vixe Maria Peraí Nossa senhora Que droga, mano Eu deveria ter atacado ele com a lança Putz, agora vai ficar me perseguindo Por um tempão Ah, já sei Peraí Pegar aqui a tocha Porque a tocha ataca fogo nele Aí, matei Ah, mas eu perdi minha lança, mano Ai Quase morri agora, hein Nossa, se eu fosse Se eu estivesse jogando pela primeira vez Eu ia morrer claramente Porque se eu viesse esse bicho na minha frente Eu não saberia o que fazer Vou então fazer aqui mais uma Eu vou aumentar agora meu dano de combate Vou desbloquear agora isso aqui Uma calça Ai Deixa eu pegar aqui Deixa eu fazer aqui minha lança Vai, antes que esse corpo desapareça Deixa eu pegar aqui o corpinho E arrastar pra cá Caraca, hein Galera Que intenso, hein Que intenso Quase morri agora, hein É, peguei duas carnes cruas Agora vamos botar elas pra queimar aqui E como um troféu Espero que eu não tenha algum dilo por aqui, né Nossa, eu tô Eu tô morrendo, hein Entrar aqui dentro Isso Agora vamos colocar aqui Nossas carninhas aqui E colocar essas palhinhas aqui E acender, pronto Tem um piteiro ali Tem um piteiro anodon Agora quanto isso a gente vai, né Então vamos então pegar aqui Caraca, eu já Já no primeiro episódio A gente já lutou contra um dilo E ainda venceu o dilo, hein Eu achei que eu ia morrer, mano Na moral E a tartaruga A tartaruga, ela Eu não gosto muito dela Porque Acho que não vale muito a pena Domesticar essa Dá pra domesticar e montar dela Mas eu acho que ela Na minha opinião Ela não sabe pra nada Ou talvez ela deve ser muito útil Eu não sei Vamos então fazer aqui Nossos recursos E tal Vamos pegar ali Enquanto isso eu vou pegar Um pouco mais de fruta Nossa, eu tô com muito calor, né Mas também, né Eu tô numa praia, né Vamos então Pegar nossas frutinhas Espero que o vídeo Não esteja muito longo Mas tudo bem E aí, já cozinhou tudo? Sim Agora eu vou substituir Para a minha As coisas Ah, acho que eu não vou substituir Porque eu não vou Porque não é tanto assim, né Eu vou colocar aqui Pronto Agora eu vou colocar aqui Mais comida, né Enquanto isso eu vou matar Esse Não, peraí Aí Vou matar ele assim, ó Não vou Porque eu só tenho Só uma lança Nossa, dá até dó, né Mas é, fazer o que? Sobrevivência, pô Tô fazendo isso em nome Da sobrevivência Vamos cozinhar mais carnes Aqui E vamos embora Vamos deixar aqui as carnes Pronto Vamos deixar aqui Pronto Agora vamos então Continuar, galera Nossa aventura magnânima Vamos então Olha só, galera O pteronodon Caraca, esse pteronodon Para você domesticar Você tem que estar muito Nossa Ele fazendo só assim Nossa senhora Não vou atacar ele Deixa o coitadinho aí Vamos então É Fazer aqui a nossa 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 roupa, né Vamos colocar uma roupinha Nosso personagem Porque andar assim Minua assim Na praia Não é nada legal Já tô cansado Agora vamos então Colocar aqui a roupinha No Jake É, mas também fica estranho, né O bom da roupa É que ela dá muita proteção É claro, essa roupa assim Não dá tanta proteção, não Mas até que dá, né Então vamos lá Vamos ver se já conseguiu Tudo ali Ah, só falta mais uma Tô pensando em fazer a casa aqui, galera Mas só que o problema é que aqui Passa muito dinossauro Eu não sei, galera Onde eu vou fazer minha casa Minha base, né Casa, base Tanto faz Aí já pegamos aqui Agora vamos deixar aqui Vamos deixar aqui nossos alimentos Ah, e também vamos deixar aqui, né É no lugar das amoras Amoras Parece morango essa coisa Ah, vamos fazer também o machado Que o machado pega muita madeira Isso Pronto A tocha eu não vou usar ela agora Só... Ah, não Ah, é verdade Eu tenho que usar ela mesmo Porque aqui nessa região Aparece trodontes, galera Se caso eu vim um trodonte Pra cima de mim Eu pego a tocha E expulso ele Porque ele tem medo do fogo Então... Né, da hora Eu não vou pegar madeira Com a... Com o machado Porque apesar de ser bom Ter muita madeira Você fica muito... A madeira... A madeira pesa demais Pesa muito Então vamos então pegar aqui Mais palha Ah, droga Então Uhum Mas então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Cuida minha página no facebook Se vocês quiserem que eu trago mais vídeos de Ark Galera Que é muito da hora Deixa aí nos comentários E por favor Deixa seu like também E seu favorito também E ajuda o canal a crescer Galera Que já estamos chegando A 400 inscritos Mano Quando eu chegar a 400 inscritos Eu vou fazer uma live Comemorando os 400 inscritos Beleza? Então gente Falou! Música 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 Música